Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e o Amém. Se não fosse me dado a oportunidade, eu ia estar satisfeita. Raios, mas como se foi dado a oportunidade, eu quero repartir aqui com a igreja do Senhor um versículo da Palavra de Deus, que o Senhor colocou em meu coração essa semana e sentado ali, o Senhor confirmou que coisa boa é falar daquilo que nós vivemos. Coisa boa é viver e pregar. Coisa boa é viver e poder pregar o quê? Diz aqui na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, não se turpe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Ele. Aleluia. Essa é uma palavra muito conhecida de nós, que servimos a Deus. Não é nada de novo o que eu vou falar para os irmãos. Algo que os irmãos conhecem, talvez muito melhor do que eu. Aleluia. Quantos aqui nos servem ao Senhor há muito mais tempo até do que eu. Aleluia. Mas é necessário que nós vivemos sem manutenção dessa palavra. Aleluia. Como já foi falado nesta noite, que essa palavra é o nosso alimento. E aqui João escreveu acerca de Jesus, quando Ele já estava em partida para o céu, Ele era instruindo os seus discípulos. Aleluia. 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 Dizemos não se turpe o vosso coração. Não se preocupe. Aleluia. Trazendo para nós nesses dias tão difíceis que temos atravessado, queridos e queridas irmãs. Na face daquela, o nosso Jesus instruindo ali, os seus discípulos que ao seu lado estavam. Não te preocupes. Aleluia. Eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órgãos. Aleluia. E aqui no versículo 15, no versículo 16, Ele diz. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. E nesses dias eu passei por momentos muito difíceis. Eu vou falar para a igreja, porque aqui eu estou na casa do meu Pai. E aqui eu estou à vontade para glorificar, para falar, para repetir aquilo que está no meu coração. Aleluia. E eu estava ali conversando com o meu Pai. E dizendo, Senhor, que dias difíceis. É impossível não me turvar. Tudo está tão turmo, Senhor. Não estamos entendendo nada. Aleluia. E aí o Senhor me trouxe à memória essa palavra, pastor. O pão me alimentou. E eu fui buscar, porque tem muitos irmãos que vão buscar na casa do vizinho. Vou conversar com quem não tem nada, até com o ímpio. Meu pastor, eu sei que essa igreja vem do outro lado. E eu ensino, porque eu já pude sentir. Que o Espírito Santo tem liberdade aqui. Então, aqui o Senhor foi ensinado. Aleluia. Mas o Senhor manda eu dizer, nesta noite eu vou dizer, Aleluia. Muitas das vezes nós nos preocupamos em mais de procurar no Senhor o que Ele tem para nós. Nós vamos até preocupar com as boas coisas que nós podíamos buscar. Buscar em Deus e trazer uma resposta. Aleluia. E eu fui examinar a escritura. Me lembrar. E aí eu me deparei com essa palavra. Aí eu lembrei, oh Jesus, que maravilha que Tu mandaste o Consolador. Aleluia. E em termos de Cristo nada melhor do que ter um amigo, Espírito Santo, a nossa casa. Irmãos, o Espírito Santo Ele é maravilhoso. Aleluia. E Ele tem várias funções. Várias funções. Eu acho lindo quando o Espírito Santo, Ele entra com a função de libertador. Ele entra no coração e nos exorta. É maravilhoso. É maravilhoso quando o Espírito Santo nos conhece do nosso mal. É Espírito Santo maravilhoso. Mas há função de Consolador, Consolador e Espírito Santo. Ai, irmãos, onde cante o Ramalhão a chupre, a função de Consolador, Ramalhão, ela é maravilhosa. A função de Consolador é um amigo de todo o tempo. A função de Consolador vai lá na madrugada. Consolador, Deus. A função de Consolador, Deus. Aleluia. A função de Consolador, as coisas. É quando não dá pra contar pra ninguém, que se faça. Aleluia. Mas quem é de lá, o Consolador já tá com Deus. É confortar para dar aquilo que necessita o seu coração. Aleluia E na função de Consolador Pra quem não queria falar Eu tô falando muito, né, pastor? Na função de Consolador Ele me trouxe uma palavra Aleluia Aleluia E ali estava eu, vivendo ali o meu tempo O tempo que Deus queria Para mim, aleluia E eu fui buscar e o Senhor E trouxe uma palavra Ago em nós Ele disse assim, hein, Zalias No livro de profeta em Zalias Ah, mas Se antes Já nos desamparou O Senhor O Senhor se esqueceu de mim Aleluia Olha o que o Senhor fala pra você, igreja, nesta noite Pode mamãe Se esquecer Pode mamãe esquecer Se o filho que tanto cria Se não Compadecer dele Do filho do seu ventre Mas Se ainda esta Se esquecer Eu Todavia Não me esquecerei De ti Vim do Senhor Aleluia Se uma mãe Eu vou observar Esses pequeninos aqui O Senhor Não me esquecerei Não me esquecerei De ti Aleluia Diz o Senhor Eu agradeço a minha cumprida De nome de Jesus Não me esquecendo a minha cumprida Não me esquecendo a minha cumprida